Por quem vai o Paraíso, um incêndio bem próximo a uma área residencial assustou os moradores. Você é do entorno, muita atenção, gente. Nessa época do ano, infelizmente, já são mais de 100 dias sem chover. Cadê a chuva? Não chega nunca. A vegetação fica muito seca e o resultado quase sempre é o mesmo, né? Muito fogo, vários incêndios. Conversamos com um corpo de bombeiros que, inclusive, fez um alerta na tela. As imagens foram feitas por moradores do condomínio Green Park 1, em Valparaíso de Goiás. Repare que as chamas estão bem perto das casas. Quem faz o registro se assusta com a situação. Meu Deus do céu! E nós viemos exatamente no ponto desse incêndio que aconteceu ontem aqui no bairro Ipiranga, em Valparaíso de Goiás. Segundo os militares, eles foram acionados no fim da tarde, mas como eles estavam em uma outra ocorrência, eles demoraram alguns minutos para vir até o local. Quando eles estavam a caminho, os moradores informaram que as chamas já haviam se apagado, isso porque a área da mata foi totalmente consumida pelo fogo. Foi justamente isso que aconteceu, né, capitão? Os moradores ligaram para vocês e o que eles informaram? Bom, os moradores nos informaram que havia um incêndio nas margens aqui da mata, que faz a divisão com o condomínio. Causando aí grande desespero, porque a massa de vegetação aqui é muito densa, então promove chamas muito altas, né? E de pronto, nós recebemos a informação, tendo nossas equipes empenhadas na cidade de Lusiana, terminamos o incêndio lá e retornamos para cá. No momento desse deslocamento, recebemos a informação de que as chamas já haviam sido extintas. O medo dos moradores é que o fogo se espalhe e atinja as casas. Eles já tentaram identificar o dono dessas chácaras, mas não tiveram nenhum retorno. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Eu fiquei desesperada, porque o fogo, ele estava muito alto, entrava dentro da... praticamente a fumaça, tudo entrava dentro da minha casa, não só na minha, né? E não chegou aqui nenhum bombeiro, nenhum auxílio, foram os próprios moradores, com as suas máquinas de pressão, que conseguiu sanar o fogaréu que estava aqui. Foi horrível, horrível, desesperador. O fogo quase que chegou nas residências, né? E nós acionamos o corpo de bombeiro, não puderam comparecer, porque estavam em outra ocorrência, e nós ficamos aqui à merce da própria sorte. Olhando então da minha casa, que é do lado de cá, a impressão que tinha é que estava no muro já das casas que moram aqui. E o sentimento? Ah, é de desespero, né? Que você vê o fogo chegando, chegando, e você fica meio impotente. E os moradores explicam que esses incêndios são recorrentes, isso porque o residencial fica aqui na esquina, mas ao lado desse condomínio tem muitas áreas de mata. São lotes vazios, e a gente consegue mostrar aqui para vocês, que nos acompanham aqui no Balanço Geral, a situação. Inclusive ali tem alguns restos de queimadas, a gente consegue ver a mata queimada e alguns resquícios ainda de incêndio. E é isso que os moradores justificam. Eles falam que como tem lotes com matas, qualquer ação humana acaba causando um incêndio de grande proporção, que foi o que aconteceu na noite de ontem. A causa principal dos incêndios nessa época do ano é por ação humana direta. Ou seja, é a pessoa que vem e ateia fogo num pedaço de lixo, num pouco de vegetação, tentando ter um controle daquilo ali. A intenção da pessoa é queimar pouco, mas ao perder o controle se torna o fogo sem controle, que é o que nós chamamos de incêndio. Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás mostram que já foram registradas 83 ocorrências neste ano relacionadas a incêndio de vegetação na área de Lusiane e Valparaíso. Por isso os moradores fizeram um abaixo-assinado para acionar a Prefeitura, cobrando que a situação seja resolvida direto com o dono do lote. Porque quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai assumir isso? A gente não tem seguro aqui, né? E o proprietário, talvez, ele nem arque com essas responsabilidades. O capitão do Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre incêndios florestais na região. Nessa época do ano tem que se iniciar o processo de confecção de aceiros e redução dessa vegetação nas proximidades desse condomínio. Esse é o principal ponto. E o segundo ponto é entender que em volta do condomínio também pode acontecer essa ação humana que comentamos, né? E essa ação humana é colocar um fogo distante, mas o fogo pelo vento se aproximar cada vez mais do condomínio. E devido a essa temperatura, o clima que atinge a região central do país, o centro-oeste, a gente sabe disso, a falta de chuva, também há preocupação com a saúde. Então não esqueça, tomar muita água, tomar cuidado com os horários e atividades físicas. É sempre importante esse alerta, porque além das queimadas, tem também as consequências climáticas do nosso corpo, da nossa saúde.